Fala galera, com o Arthur, e hoje vou gravar a terceira noite do trabalho, e bom galera, e hoje estou com o Billy, ele está trabalhando também, ele ligou para o meu número aqui, e bom galera, e hoje eu vou trabalhar nessa pizzeria, o segundo vídeo aí que eu falei, que é hoje, e bom, olha aí, ó, estou trabalhando na pizzeria, eu estou fazendo meu dever de casa ainda, porque a profissão me mandou para fazer tudo isso aqui, tudo besteira, isso aí tudo besteira, sabe, você sabe como é, né, e bom, fala aí Billy, fala aí galera, eu sou o Billy, o cachorro que apeteci no vídeo do Arthur, que ele me pegou no picote, e bom, e bom galera, e tomem cuidado com esses bichos, porque ele quer matar vocês, e o Michael Afton, ele não está mais falando hoje, porque ele, ele tem um dia para ficar de folga, e bom galera, vamos lá, vamos começar aqui, é, vamos lá galera, vamos começar aqui, aí, esse papel higiênico aqui, quer dizer papel higiênico não, né, meu dever de casa aí, ó, ferrou tudo, vamos ver o que tem aqui, ó, só papel, ó, só os dever de casa, aí, ó, aí, ó, mais suquinho, que todo mundo, não quer beber mais, já tem um, não tem um negócio mesmo, aí, ó, esse aqui é para jogar no animatronic, né, esse aqui é para jogar no animatronic, calma aí, Opa, cadê o Billy? Oxi, aqui, vai fechar, olha aí, O Billy... Ele está na sua sala, Quando o Fox sair daí, eu fecho a porta, e aí e aí e aí tá só que saiu né também ah tá será chico e aí 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 e vamos dar só mais duas câmeras aí porque o Fox música você foi e aí E aí E aí eu achei que tá onde é o traidor como é que isso é a boninha agora eu percebi isso não eu pensei que era um animatônico aí e quando você quer jogar no animatônico aí ou ninguém e ela foi para a cozinha né Chica ela adora comida E aí E aí E aí o peixe não vamos fechar desde a manhã E aí E aí E aí e mais nada do lixo a fé tá ali E aí E aí E aí vai fora e obrigado aqui ó também que eu achei que aí ó eu acredito aí ó vai ter uma casa bem também é bater eu sou inocente eu não sou ele é afeto né 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 como sou ele é afeto e aí galera viu eu não sou o William Afton meu nome é tu né se eu tô falando meu nome é tudo ou vocês são burros em crianças esses crianças aí então no espírito do meu 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 é para vocês matarem o Springtrap é assim ó aí eu vou jogar esse copo aí vocês ó aí eu joguei você é mesmo aí eu vou comer Sica porque quer ir mas não vou comer não porque ele é meu amigo ó meu amigo viu não faz nada mas vocês só fazem mas se for na Timar vocês se fazem isso fecha essa porta que já tô brava que já tô brava aí ó ó cinco da manhã e não vou me ferrar não porque porque o trabalho tá ótimo tá ótimo mano oi tá o Fred tá vendo aí já mano Terceira da noite vai se mexer e eu não ferrei nessa porta direito e aí ó ó tá trabalhando aí tô conseguindo me é do Funtime Foxy e Ballora baby Funtime Fred Lobby é Endo o bombom bonnet é né de tudo Ok? Tá Droga, eu não vou conseguir Eu não consegui É, mano Eu sabia, eu ganhei de repente Galera, ganhei, mano Ganhei, ganhei, ganhei Tá bom, come Bom, galera, acho que eu vou isso E você sabe que foi muito engraçado Né? Eu falei Eu falei assim, que o Vitor tá trabalhando Então, galera, acho que eu vou parar aqui Depois eu faço a quarta noite aí E tchau, galera